Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News, no vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigada. Tristeza no jornalismo, jovem da comunicação acabou falecendo, onde sua morte entristeceu a muitos que acompanhavam o seu trabalho. Ela que ainda estava no auge da carreira, chocou amigos e familiares com seu falecimento precoce, aos 41 anos de idade. A causa do óbito até o momento não foi divulgado. Estamos falando da jornalista Tiara de la Roque, que faleceu em Belém, no Pará. Ela também ficou conhecida por ser produtora artística. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, Tiara.